Mesmo quando prevalece a pandemia da Covid-19, o regresso às aulas é cada vez mais certo em Moçambique. Porém, medidas de prevenção devem ser cumpridas. Primeiro, com a questão do distanciamento físico. Nós sabemos que as nossas turmas normalmente têm alunos acima daquilo que poderíamos dizer normal, porque nós temos turmas com 50, 60 alunos. E a instrução que foi dada é que cada escola deveria se preparar de maneira que cada turma tivesse no máximo 20 alunos. De acordo com a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namachilua, estão criadas condições para a inclusão de pessoas com deficiência no retorno às aulas. Nosso governo aprovou o Plano Estratégico de Educação 2020-2029, instrumento que orienta as intervenções do governo no setor de educação que tem como objetivos estratégicos principais. Garantir a inclusão e equidade no acesso à participação e à retenção. Asegurar a qualidade da aprendizagem. A escola especial número 1 na cidade de Maputo está voltada ao ensino de alunos surdos. David Niantumbo, diretor adjunto desta instituição, assegura que serão observadas medidas de prevenção da Covid-19 em casos de retorno às aulas. Criarem as condições em termos de higienização para evitar a contaminação da Covid-19. Já tivemos esse encontro. Estamos a reprogramar no sentido de fazer as mudanças em termos do nosso plano de desenvolvimento, tanto a nível da escola, assim como o plano de conselho de escola, com vista a evitar e criar condições de retoma normal das aulas. David Niantumbo destaca o papel do professor para garantir a observação das medidas de prevenção do novo coronavírus. Na toma das aulas, primeiro fizemos o ensaio da formação das turmas, tendo em conta o descessamento social. Portanto, as turmas terão um novo formato no âmbito da Covid-19. Por exemplo, aqui temos duas turmas de classe de exames. Só estamos, neste momento, preparados para o reinício, aliás, para a retoma das aulas. Então, teremos que dividir as turmas para permitir o descessamento social. Essas condições já estão criadas. Também temos o número de professores para atender essas turmas, já estão equacionadas.